Olá, meus queridos e minhas queridas! Bem-vindo para mais um vídeo, aonde? Aqui, aqui no canal BC. Hoje estamos aqui na casa de Luiz Fabiano e Marisa, com a presença ilustre do nosso querido Rafael, que ganhou umas figurinhas da mamãe dele, e vamos deixar essa criança feliz. O que que tu ganhou, meu amor? Pode falar. Vai falando para a avóia. Figurinhas de futebol. É? Então, tu vai abrindo as figurinhas e vai falando para o pessoal o nome do jogador. De quem é esse daí? Esse daqui é o Van Dijk. Esse daqui é o, não sei esse cara aqui, mas é Denzel Danfis. Fala mais alto. E esse daqui é Memphis D.P. E esse daqui é o Duda. Ah, que legal. Tu tá feliz? Conta pra falar. Tá feliz? Aí sim. Ai, que amor. Esse aqui é o meu netinho, ó. O Rafael, nosso querido Rafael. Olha, ele vai abrir mais e tem um monte de figurinha. Vamos ver esse aqui. Jorge Buscas. Dominique. Achei que era o do Inter, tá tudo vermelho aí. Barnabas Varga. Andrei Burka. Vai falando os nomes. Emerson Palmieri. Vai separando aí. Hoje o amor não chegou ainda do trabalho. Tá só eu e o Rafa sozinha aqui esperando a mãe dele também chegar. Esperando o Fabiano chegar do serviço. E estamos aí, ó. Só nós dois fazendo um belo vídeo. Junto com vocês. Abriu mais uma? Darco Lasovic. Andrei Burka de novo. Denzel Danfis. Esse aqui é italiano. Ciro e Mobile. Ah, e tem, hein, pra abrir, hein? Nossa. Isso que a gente já abriu umas ali, ó, gente. Ali já tem umas abertas ali, ó. Que já foi aberta hoje. Leonardo Bonucci. Esteve o Bergans. Barnabas Varga. Ah, sim, ó. E o Virgio Van Dyck. Tá misturando tudo? É que vem algumas repetidas. Tá vindo bastante repetidas. É repetidas. Tem um montinho. Aquele ali que tem aquela cordinha lá, ó. O tal de atilho que fala enroladinho, ó. Aqueles são as repetidas. E esses aqui, as não repetidas. Um monte maior e as não repetidas. Consegui o Marco Verratti. E eu consegui o Darius Olaru. Consegui o Denis Man. Ah, sim. E eu consegui o Dominique e sou pro Olaru de novo. Será que vai ter muitas repetidas nesses monte? Que vem o monte. Tomara que venha o Cristiano Ronaldo. Ah. E o ele bateu. Qual é o mais que tu gosta? Qual é do time, assim, que tu gosta? Hum. O do cara que joga melhor. Portugal. Cristiano Ronaldo. Ah. E o Messi também é legal, né? O Messi é bom. Mas ele não joga na Europa. Ele joga na América do Sul, na Argentina. Gente, pensa naquela criança inteligente. É esse aqui, ó. E bota inteligente nisso. O Andreje Duda. Darius Olaru. Dele Blinde. Gian Duca. Scamacá. Meu Deus, que nome estranho. Gente, que nome estranho. E esses aí? É porque os nomes são pequenininhos e ainda são meio estranhos. É? Uhum. E agora? Não reparo na luz, gente, que a luz aqui desse canto da mesa não é muito boa, tá? Emerson Palmeiri, de novo. Estevam Bergman, de novo. Denzel Trampes. E Lutsel Gir Truda. Só tem repetida. Só que faltava, né, filho? Né, meu amor da sua avó? É. Qual é aquela coisa mais querida? Ai, que amor! É o bebezinho da vovó, meu filho. Tá com vergonha. Não se acanha. Vamos lá. Darco, Lasovic, Jorginho, Barnabas Varga e Jorge Puskas. Falta mais dois, contando com isso. Ai, tem bastante ainda, hein, pra abrir. E aqui, o que que tem de bom aqui? Matos Novo, Matos Beru, Denis Mani e o Lutsel Gir Truida. Meu Deus, que nome esquisito. Os nomes estranhos, né? Uhum. Não dá pra saber que nomes são famosos. Não, nem todos. Nem todos. Marco Verratti. E qual é teu time que tu gosta? Qual time? De agora, né, o atual. Qual é teu time atual que tu torce? Flamengo. Flamengo? Hum, então nós estamos um flamenguista. Marco Verratti. André Hachu. Deile Blinde. Gianluca Scamac. E Ciro Imobail. Nossa. Tá tudo repetido, quase. Ah, ele até já sabe que já tem bastante repetido, gente. Pra vocês lembram, ó, pra ter a noção, a inteligência. Já se lembra de tudo. Eu nem lembro o que tinha naqueles montinhos ali. E ele já sabe. Esse aqui é do Brasileirão. Olha aquele monte de papel lá, ó. Já foi tirado. Matheus Cunha, Chiquinho Soares, Arthur Vidal e Galopo. Galopo? Uhum. Os nomes de italiano, que nome é esse? Alemão? Nem eu sei também. É um nome diferente. Acho que esse nome vem lá de Nárnia. Nárnia, meu Deus. Nárnia. Gente, pedimos desculpa pela imagem, que ela dá uma esfoscada aqui, ó. Ela parece que fica mais forte, mais fraquinha. Mas é por causa da lâmpada aqui, tá? Gente, desculpa aí. Fernandinho. Oh, Fernandinho. Fernandinho. Tu lembra do, 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 do aquele do... Matias, Róias. Do touro Fernandão. Fernando, Fernandão, como é que é o Fernando? Como é que é o nome do touro, Rafael? Touro? É o touro daquele filme, Fernandinho. Ferdinand. É o Ferdinand. Bah, tirei um bom aqui, ó. Eu tirei um bom aqui, ó. Enderque, 95. Ferraresi. Ferraresi. Jefinho. Bah, mãe. Tem nome esquisito e ainda do Brasil. E aí, me conta, tu tá feliz? Chegou as figurinhas que a mamãe deu pra ele, né? Da Shopee. Rafael Veiga. JP Galvão. Esse aqui veio três. Luan. Ah, o Luan. Que isso? Abriram a janela, hein? Abriram a janela, mas... Tomamos um susto. Olha, o monte lá do lixo tá aumentando. Ó, o Everton, Zé Rafael, Paulinho e Juninho. Ah, que legal, né? Tá derrimando as coisas. E agora faltou ainda mais um monte lá dos vermelhos lá, né? Um monte. Tem bastante. Bruno, Herculano. Herculano. Meu Deus, que nome estranho. Sil Slimani. É, tudo nome é dia, estrangeiro. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Felipe Melo. Jonathan Kaleri. Credo, não acaba mais, não acaba mais. Eu acho que vai vir uns... Um raro, né? Juninho. Cássio. Hum, vai falando. E Felipe Melo. Esse aqui veio três de novo. Ah, depois a gente vai vendo as repetidas, né? Mas tomara que venham cinco. Tem que fazer troca com os teus amigos. Ah, trocar com eles. Mas aqui eles nem tem. Será que não? Robson. Ah, Robson. Arturo Vidal. Pochettino. E Ferrares. Enrolou. É. Aham. Acho que vai ter que abrir um pouquinho mais rápido, amor. Vem o Vascaíno. Pedro Raul. Pedro Raul. Matias Rojas. Aí, o Capigolo. Ah, ficou feliz. Dimitri Pae. Tem só mais duas desse. Depois tem mais um mantinho vermelho. Tá vindo bastante bom, hein? Ganso. Meu Deus. Rafael Veiga. Ó. Felipe Melo. Paulinho. Lucas Moura. Ah, sim. Que legal. Tem um Rafael junto com o teu nome aí, ó. Igual o teu nome. Rafael. O último desse aqui. O último. Tomara que venha alguma coisa boa, né? Ó. O Everton. Slimane. Breno. Herculano. Herculano. O nome diferente também, né? Esses nomes antigos que os pais davam antigamente. Mas acho que esse cara não é antigo, né? Acho que tu não vai conseguir abrir todos os vermelhos, amor. É muita figurinha pra mostrar aqui. Né? Abre só uma do vermelho, então. Pra depois a gente encerrar o vídeo. E daí a gente vê se tem muita repetida. Pode ser? Ah, mas tá conseguindo. Olha aí. Olha lá o lixo. Olha o lixo lá, gente. Um monte. E aqui? Ah, é Titus. Real Madrid. Ah, que legal. Lázio. Outro Lázio. E esse aqui, ó. Olha aí, gente. Então, a gente vai deixar agora aqueles montinhos ali. Pra encerrar o vídeo. Olha só aqui. Aqueles que veio agora. E esses aqui, eles já tinham. Nós já tínhamos aberto hoje. Os repetidos, aqueles lá do atilho fechadinho. Mas esperamos que não tenha tantos repetidos, né, Rafael? Sim. Então, aqui, ó. Então, esse vídeo, gente, é um vídeo diferente. Fizemos um vídeo em casa pra deixar uma criança feliz. Que ele ganhou as figurinhas da mãe dele, né? E ele adora as figurinhas dele. Dá um tchau pra galera. Tchau. Tchau. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigada por estar com a gente até hoje. Então, é isso aí. Um beijo no coração de todos. Que Deus proteja e abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração. Até a próxima. É nóis e... Fui. Vamos!